Bora conversar hoje sobre três coisas que talvez você esteja ouvindo aí no marketing digital, no mundo dos lançamentos, e que tá meio que... Cara, será que é isso mesmo? Tô achando muito estranho. Isso é o seu balelômetro entrando em ação e te mostrando que tem coisas meio esquisitas no caminho. Item número 1. São 7 dias de trabalho para 6 dígitos, ou seja, fazer 100 mil reais em 7 dias. Significa que você só trabalhou 7 dias mesmo? E a sua história de vida? E todo o trabalho que rolou antes? E todas as lives, todos os posts, todos os stories? Tudo que você teve que fazer, tudo o que aconteceu no offline para acontecer nesses 7 dias. E será que é os 7 dias mesmo? Então, galera, esse é o primeiro ponto que eu chamo vocês de atenção. Sim, não é bem assim, tá? Na verdade, tem que contabilizar toda a sua história. Você precisa entender que lançamento não é abrir carrinho todo dia, todo mês. Não dá para abrir carrinho todo mês. Então, você precisa ter um volume de venda maior para se sustentar. Para sustentar a tua vida particular ao longo do ano. Então, ele precisa ter um volume maior na venda sim, mas para chegar lá, tem alguns pedaços. O segundo item é, é para todo mundo. Qualquer um pode fazer o digital. Qualquer um pode fazer lançamento. Qualquer um pode estar presente. Para mim, um dos principais fatores para fazer dar certo o digital é estar pronto para se relacionar. É estar pronto para ouvir a tua audiência, ouvir os teus alunos. De coração, conseguir entregar o melhor para eles. Ouvir e ter que se ajustar. É estar disponível para estudar o tempo todo. É disponível para aprender novas ferramentas, novos mecanismos. Mas, principalmente, se relacionar. E isso não é para todo mundo, porque tem muita gente, muita gente. Muito mais do que você imagina que não tem essa capacidade. Está mais afim de ficar em casa, quietinho. Ou de encontrar uma outra solução que não seja o digital. Está tudo bem. Essa galera talvez seja boa para trabalhar dentro dos bastidores. Nos bastidores mesmo do lançamento. E também pode ser uma oportunidade de ver no digital. Dá para trabalhar com tráfego, dá para trabalhar com e-commerce. E outras coisas aqui que não sejam exclusivamente como expert no digital. E o último é que o dinheiro é rápido, gente. Não é. Quantas vezes pode acontecer? Ah, tá. Mas eu fui lá e vi depoimento de gente que fez o primeiro lançamento. E aconteceu e fez os seis dígitos no primeiro lançamento. Acontece? Acontece. Mas isso não é a frequência. Isso não é o normal. Então, precisa pensar o quanto... Se você estivesse montando uma empresa física aqui, quanto tempo você levaria para ter lucro? Quanto tempo você levaria para começar a vender, a ter resultado? Então, para de olhar o digital como um milagre, a salvação, a loteria que ganhou. O digital é um trabalho como o outro qualquer. O que significa que vai exigir atenção, trabalho, dedicação, paciência, branding, e toda a administração financeira, contábil, tudo. A questão é que é uma grande oportunidade porque você consegue começar com muito pouco investimento. E com o teu conhecimento, provavelmente, se você já está pensando sobre isso, é porque tem gente te pedindo. É porque teu coração já está doendo do tipo, ah, eu preciso fazer um pouco mais do que eu faço. Eu preciso entregar um pouco mais no meu Instagram do que eu entrego. Eu preciso montar um produto para que essas pessoas que me pedem dicas tenham para onde ir. Então, agora me conta em que fase dessas você está. Já está recebendo mensagem? Já está tendo que entregar dica de graça pensando, meu Deus, eu podia estar vendendo um curso legal sobre isso? Espero seus comentários. Até mais!